E a queda de uma árvore numa rodovia próxima a Sertãozinho provocou engavetamento. Onze veículos se envolveram e a chuva dos dois últimos dias tem provocado estragos também dentro das cidades. Uma árvore de grande porte caiu nesta manhã no quilômetro 92 da rodovia Carlos Tonani, em Sertãozinho. Quem vinha de barrinha não conseguiu frear frente à espécie que estava dentro de uma reserva florestal. O acidente aconteceu por volta das seis horas da manhã. Ainda estava escuro, com chuva e um pouco de neblina. Foi quando os primeiros veículos bateram na árvore. Três carros e uma moto se envolveram na batida. Duas pessoas foram socorridas, mas apenas com ferimentos leves. A árvore foi rapidamente retirada da pista. Quando chegamos, o bombeiro já tinha feito a retirada do meio da rodovia. A gente só limpamos o acostamento mesmo aqui. A árvore caiu inteira? Caiu inteira, com raiz e tudo. Devido ao congestionamento causado a 500 metros de distância, outros sete veículos que vinham pela rodovia também não conseguiram frear. E outro engavetamento foi causado. Neste carro estava a prima de Fernando com uma bebê de menos de um ano. Ela estava na cadeirinha e não se feriu. A mãe teve apenas arranhões. No momento que ocorreu o acidente, logo à frente aqui, estava uma fila, os veículos parados. Ela não conseguiu reduzir por conta da chuva. Ela até segurou um pouco o carro, ela deu uma reduzida. Mas o carro que bateu atrás dela veio atirar ela de cima da pista. Por causa da chuva, ela não conseguiu parar. O pai de Bruna também se envolveu no acidente e foi socorrido com ferimentos leves. Ele só quebrou um dente, bateu o penta, mas já estava no postinho da nossa cidade e estava tudo bem já. Ele chegou a bater atrás de um dos carros? Bateu, ele bateu atrás daquele. Ele até tentou brecar, mas com a pista molhada. Ele estava todo mundo devagar, mas não teve como e bateu mesmo. As tempestades dos últimos dois dias surpreenderam o corpo de bombeiros na região. Em 24 horas, só em Ribeirão Preto, foram 34 quedas de árvores registradas. Um risco para o trânsito e para quem passa perto destes locais. Com a chuva e os ventos, a condição do galho ou da árvore, ela muda, né? Então, em muitos casos, ela fica em perigo de queda iminente. Então, para esses casos, se torna perigoso quem estiver nas proximidades ou algum veículo. Então, é muito interessante que, preventivamente, as pessoas que têm lá as suas árvores possam, aos poucos, fazer a sua poda. A Defesa Civil está preparada para os incidentes que podem acontecer frente às chuvas dos próximos dias. Principalmente, quanto às possíveis novas quedas de árvores que devem ocorrer. O que causou grande problema não foi nem tanto a chuva, mas sim um vento forte que atingiu a região norte e causou a queda de várias árvores. Através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que compõe a estrutura da Defesa Civil, é feito o acompanhamento das árvores na cidade. E também, para que a população, caso veja alguma árvore que tenha risco, para também nos comunique, para colaborar, que a gente encaminhe um engenheiro ambiental até o local, para ver se essa árvore está em risco e se ela estiver, para que a gente já a extraia antes. Débora Lapine, para o Jornal da Clube.